Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro? Cadê o negro que eu deixei aqui? 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 Cadê o negro? Cadê o negro que eu deixei aqui? 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 Cadê o negro? Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro que eu deixei aqui? Esse senhorzinho já soube da fuga E logo lhe bateu uma revolta Ele já deixou uma ordem Ele quer o seu negro de volta Cadê o negro que eu deixei aqui? 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 Cadê o negro que eu deixei aqui?